E hoje tomam posse como ministros do Superior Tribunal de Justiça, os magistrados Antônio Saldanha Palheiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e Joel Ila Passiornik, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Os novos ministros foram sabatinados pelos senadores no início de março. Antônio Saldanha e Joel Passiornik foram nomeados pela presidente Dilma Rousseff e vão substituir os ministros aposentados Sidney Benetti e Gilson Dipe. Eles foram aprovados por ampla maioria na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e no Plenário da Casa. Antônio Saldanha Palheiro é mestre em Direito pela Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ingressou na magistratura em 1988 e tomou posse em 2003 como desembargador do Tribunal de Justiça Fluminense. Já no STJ, ele falou da expectativa para a aplicação do novo Código de Processo Civil, principalmente como instrumento para desafogar a justiça brasileira. A proposta é que o exercício da jurisdição seja mais rápido, mais eficaz, que ele traga respostas mais concretas para aqueles que demandam e menos atreladas aos formalismos. Essa é a proposta. Agora vai caber exatamente aos aplicadores fazer com que isso se concretize. Joel Passiornik é mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é magistrado desde 1992 e integra a Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região desde 2006. Para o novo ministro do STJ, o momento político vivido pelo Brasil coloca o poder judiciário em evidência. Talvez nos últimos anos nós não tenhamos assistido, assim, de uma forma tão presente, um protagonismo do poder judiciário, porque a ele cabe a guarda da lei e da Constituição. Então, todas essas questões que acabam desaguando no judiciário, e ele tem dado as respostas, servem também até como uma forma de valorização e até mostrar à população uma imagem real de como é o judiciário, como ele trabalha. A posse dos novos ministros será às 6 horas da tarde, no plenário do STJ. A posse dos novos ministros será às 6 horas da tarde, no plenário do STJ.